O Dia do Colôno e do Motorista e o Dia do Agricultor foram motivo de celebração no Noroeste Gaúcho. Momento de lembrar duas categorias fundamentais para o desenvolvimento da região, com o papel essencial no acesso à alimentação saudável, diversificada e de qualidade. Entre os municípios que promoveram festividades estiveram Horizontina, Campina das Missões e São Miguel das Missões. Ao celebrar o Dia do Agricultor, Horizontina destacou a diversidade e a identidade da agricultura familiar local. A primeira amostra da agricultura familiar atraiu um público de mais de 2 mil pessoas junto à Praça 25 de Julho. Um desfile de agricultores com suas máquinas agrícolas abriu a programação que seguiu ao longo do dia. Na programação, realização de demonstrações de método, exposição de equipamentos e degustação de produtos coloniais produzidos na hora, formando uma grande quermesse comunitária. Agroindústrias, cooperativas, associações, artesãos, agentes de crédito e instituições voltadas ao público rural também participaram da amostra, permitindo ainda mais visibilidade ao que é produzido no município. Se reuniram as entidades, em matéria, prefeitura, sindicato, as cooperativas, a cooperativa de volta, a cooperativa familiar, e juntos, então, se pensou em realizar a primeira amostra da agricultura familiar no município de Horizontina, onde pudesse ser mostrado todo o produto desde a sua origem até o consumidor final. Então, teve alimento sendo produzido no dia do evento mesmo, se fez melado, se fez também a rapadura, se fez no tacho, daí o açúcar mascavo, né? E também teve porco no roleto, teve também a ovelha, porco no tacho, salame para degustação, buca, pão, bolachas, sujeitos orgânicos, peixe frito também. Então, tudo aquilo que diz respeito à agricultura familiar, então, foi hoje mostrado, apresentado para o público nosso, do município aqui da Horizontina. Projetos sociais, como Novos Horizontes, foram apresentados à comunidade. São 50 mulheres rurais contempladas com o projeto na busca de novos conhecimentos em relação ao planejamento de vida pessoal e familiar, inclusão social e produtiva e desenvolvimento de habilidades empreendedoras. A primeira amostra da agricultura familiar foi resultado da união de esforços entre diversas instituições e empresas do município. A organização contou com o envolvimento da Prefeitura, EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cooper Sete Voltas e Cooper Agro Familiar. O nono encontro do agricultor e da agricultora, com o tema Produção Limpa, reuniu centenas de pessoas na linha Sessão F, em Campina das Missões. A organização contou com o envolvimento da EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paróquia Nossa Senhora Bom Conselho, Igreja Metodista e Igreja Ortodoxa. Entre os principais pontos da programação esteve a palestra sobre solos e homeopatia, além de oficinas sobre o tema. Os agricultores e entidades parceiras também confraternizaram com celebração ecumênica, almoço e momento cultural. A diversidade da agricultura familiar foi celebrada com a troca de mudas e sementes. São Miguel das Missões também celebrou com o café do Dia do Agricultor, um dia de homenagens com a presença de agricultores, lideranças e entidades representativas. O momento também foi de desafio. Foi lançado o primeiro concurso fotográfico voltado ao meio rural de São Miguel das Missões. As inscrições estão abertas até o dia 9 de setembro. Informações junto ao Escritório Municipal da EMATER. Legenda Adriana Zanotto